E ao Messias, seu nome era Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vim aos meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. Quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para casa deles em Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria levaram a festa da Páscoa em Jerusalém. A volta seus pais pensavam que Jesus estivesse no grupo e viajava no dia todo, mas Jesus ficou disposto. Como não o encontraram entre os parentes e a todos, voltaram para a cidade para procurar. E três dias, hoje encontram os direitos, em Nazaré, Mônia e Mônia. E é este menino que faz esta direção. Fez de Nazaré, os frutos que tinham batido conosco, eles estão em um segundo caso. Todos estavam a eliminar os homens. Tchau, tchau, tchau.